Qual a melhor civilização pra iniciar no Rise of Kingdoms? É isso que eu vou responder pra vocês aqui nesse vídeo. Mas eu vou pedir pra que você se inscreva no canal e ative as notificações pra nunca perder nada. Principalmente se você tá começando no Rise of Kingdoms agora. Aqui no canal a gente dá muita dica pra você não errar e poder fazer tudo bonitinho e ter uma conta super forte. E já deixa o like aqui no vídeo se você ainda não deu, porque ajuda muito na edificação do vídeo. E também pra eu saber que vocês gostam de vídeos assim. Bora pro vídeo. Bom gente, já vou começar com a civilização que eu acho que é a melhor pra você iniciar no jogo, que é a China. Ela tem 5% de velocidade de construção, o que vai te ajudar muito. Já que no início do jogo, a melhor forma de você conseguir poder é evoluindo as suas construções, principalmente a prefeitura. Mas por exemplo, pra você evoluir a prefeitura do nível 24 pro 25 são 50 dias de construção. A muralha também é outra coisa que demora muito pra você construir. Então esses 5% de velocidade vão te ajudar e muito no seu desenvolvimento pra ganhar poder mais rápido. Uma outra coisa super legal sobre começar com a China é poder começar com o Santos de comandante inicial. O Santos é um excelente comandante porque, primeira coisa, ele tem ataque em área na habilidade ativa dele. Ou seja, ele não vai atacar só o inimigo no qual você tá focando, mas qualquer inimigo que esteja ali perto do qual você tá atacando, vai pegar o dano e ele também vai poder pegar mais skill com isso. E, além disso, vai te ajudar também no início do jogo, quando você tá caçando o bárbaro, fazendo essas outras coisas. Por quê? Se você tá atacando o bárbaro e tem um outro bárbaro ali perto, você consegue atacar esse bárbaro sem gastar ponto de ação extra. E aí conseguir mais experiência e desenvolver mais no jogo. Mas esse segundo ponto, eu peço também que se você tá no início do jogo, tome cuidado, porque pode ser que o outro bárbaro que tá perto seja forte demais e daí você acabe morrendo e não consiga matar os dois. Então, é um ponto positivo, mas também tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, segunda coisa muito boa do Santos, que muita gente esquece, é que ele também tem habilidade pra guarnição. Então, ele pode ser utilizado tanto no campo de batalha, como na guarnição da sua cidade, ali, protegendo contra ataques inimigos. Então, é um excelente comandante. Ele é um comandante todo completinho pra você, que tá no início do jogo, não tem como evoluir muitos comandantes. O Santos vai fazer tanto ataque quanto defesa. Drama, mas por que você tá anotando no comandante inicial? Porque é o comandante que vai vir junto quando você escolher a civilização, vai ser o primeiro comandante, você já desbloqueia ele lá no tutorial, quando você escolhe a civilização. E também, conforme você vai evoluindo na sua cidade, você vai ganhando esculturas pra poder desenvolver o comandante da civilização. Drama, se eu trocar a civilização, eu troco o comandante que eu tô recebendo esculturas? Não. Uma vez escolhido, vai ser esse comandante que você vai receber esculturas até o fim do jogo, né? Até o fim da evolução. Então, pelo menos, né? Da sua cidade. Então, é bom que você escolha um bom comandante que vai te trazer várias vantagens. Por isso que a China é tão importante. Isso também me remete a uma pergunta que é muito feita, que é... Quando é que eu troco a civilização na qual eu comecei? Quando que é bom trocar? Quando você chega no nível 10 da prefeitura, você recebe um item de troca de civilização. Eu recomendo que você use esse item quando começar a batalha real, que você para de desenvolver, né? Que aí começa a desviar os seus recursos pra guerra. Se tiver uma guerra muito grande no início, você quer já trocar? Beleza, já troca no início. Mas o recomendado é lá no KVK, que chega lá com 70, 80 dias de jogo. Tem vídeo no canal explicando só o que é KVK, caso você é iniciante e não sabe o que é. Tem vídeo no canal explicando. Mas é uma grande batalha onde os reinos vão se enfrentar entre si. E é o real momento onde você vai ter muita luta e aí é interessante você trocar. Eu vou fazer um vídeo só sobre civilizações pra cada tipo de tropa, porque daí você já vai ter definido também qual o seu estilo de jogo e qual é a tropa que você quer focar. No caso, os comandantes que você evoluiu é que vão definir o tipo de tropa que você vai utilizar no campo de batalha. Então a gente vai falar só sobre civilizações de cada tipo de tropa que favorecem e como elas favorecem essas tropas. Então vai nos outros vídeos quando você chegar lá pra poder saber pra qual civilização trocar. Uma outra civilização que é bem interessante pro início do jogo, se você é muito iniciante e ainda não sabe qual tipo de tropa vai focar, não sabe se você vai utilizar o Santos ou não, é a França. Por quê? A França você começa com a Joana Dark, que é uma comandante de coleta e suporte. Ela vai te ajudar aí no seu desenvolvimento, já que começando com ela você coleta muito mais rápido. E assim consegue desenvolver mais rápido a sua cidade, mesmo sem a velocidade de construção aumentada. Ela tem buff pra todos os tipos de tropa, então 3% de saúde. Ela vai economizar como seu hospital, aumentando a velocidade de cura. E ela vai te ajudar em tudo isso. Eu gosto de começar com ela? Não gosto. Eu ainda prefiro... Eu ainda acho que o Santos ajuda muito mais no desenvolvimento do que começar com uma comandante de suporte. Mas se, por exemplo, você vai começar uma conta farm, é a França que você vai escolher. Agora, se você tá aí pensando, ah, eu vou focar 100% em desenvolvimento, não vou pra guerra e vou estar de escudo toda vez que tiver guerra pra não ter que me proteger. Beleza, você pode ir pra França. No entanto, eu ainda prefiro, antes da França, ir pra uma Espanha da vida, por exemplo. Se você quer focar em cavalaria, é uma excelente escolha. Você já começa com Pelágio, que é um excelente comandante de batalha. Que também tem habilidade de guarnição, então ele vai fazer muito parecido a vez ali no Santos. Com a diferença que o dano dele é direto e não em área, como o do Santos. Aqui a gente também vai ter uma defesa de cavalaria aumentada. Então já é pra aquela pessoa que tem um pouco mais de experiência no jogo, já sabe do que quer. E quer jogar com a cavalaria. Ele quer focar na cavalaria, então a Espanha é uma excelente opção. E também pra quem quer fazer jump, por quê? Quando você faz jump, tem vídeo no canal explicando só sobre jumps, você desenvolve um pouquinho mais os seus comandantes e geralmente você sai matando guardiões de santuários no reino antigo, né, antes de ir pro reino nascente, pra poder desenvolver os seus comandantes. A experiência aumentada, né, com unidades neutras da Espanha, vai ajudar muito a você já chegar com os comandantes evoluídos. Você pode, por exemplo, colocar o pelágio de secundário, um comandante de coleta, já chegar lá com os comandantes de coleta evoluídos, não tem que gastar livros de XP com isso, ou colocar os comandantes de batalha mesmo. Então é uma civilização muito legal. Mas se você quer um comandante de cavalaria e ir em área, você pode começar com a Arábia e depois trocar pra outra civilização, porque daí você começa com o Barbaros, que é um comandante de cavalaria, com ataque em área. É uma outra opção aí, mas entre os dois, eu acho ainda que a Espanha é uma escolha melhor pra início de jogo e desenvolvimento. Agora, se você quer começar com a Arquearia, né, já quer jogar de Arquearia, uma opção de início é o Egito. No entanto, eu tenho alguns pés atrás, não sei falar pé atrás, no plural, mas eu não gosto muito da Arquearia no início do jogo. O Egito, ele vai ter ali um pouquinho de velocidade de construção e pesquisa, 1,5%, não acho que dá um buff muito grande, não acho que influencia muito no seu desenvolvimento, então já é um contra. Uma outra coisa é começar com o Imhotep como comandante. O Imhotep tem review dele aqui no canal. Ele é um comandante de suporte, então ele é utilizado primeiramente de secundário, então você vai ter que evoluir o outro comandante pra ser primário dele. E o recomendado é que ele seja a sua segunda marcha, e não a sua marcha principal. Então, você vai estar recebendo esculturas de um comandante que você não vai usar no campo de batalha. E a Arquearia, ela é uma tropa muito difícil no início, porque os comandantes, eles não sobrevivem muito tempo no campo de batalha, eles são muito frágeis. Então, eles são comandantes com alto dano, mas com muita fragilidade. Então, você vai gastar muito mais recursos com o hospital, e vai pegar menos do que as pessoas que estão de infantaria ou cavalaria. Além disso, é muito mais caro, por exemplo, os equipamentos dos comandantes. O Ferreiro você recebe na Prefeitura 16, se você tá iniciando, né? E você pode colocar equipamentos dos comandantes. A Infantaria, por exemplo, tem equipamento super básico, branco, a cavalaria. Tem, né, o verdinho aqui. Arquearia, no início do jogo, os primeiros equipamentos, ou você vai pegar buff secundário, né, que você pode ver que é bem menor. Ou você vai ter que usar muito mais recursos pra poder pegar um equipamento mais forte, né? Então, ela acaba saindo mais caro e fica muito mais difícil você desenvolver a sua conta quando você foca em arquearia. Então, não é uma recomendação que eu faço aqui no canal iniciar de arquearia. A não ser que você já seja um player experiente, e aí você consegue aí utilizar a arquearia. Mais pra frente do jogo, ela se torna uma tropa muito mais forte. Mas no início do jogo, ela é uma tropa um pouco mais complicada de você jogar e precisar ter um pouco de experiência pra iniciar. E só pra falar que eu não mencionei, nós temos também uma civilização de desenvolvimento, que é a Coreia. Mas eu também não gosto dessa civilização, por quê? A velocidade de pesquisa é aumentada em 3%, bem menos do que o 5% da velocidade de construção da China. Segunda coisa, o comandante de infantaria, Santos, dá 10 a 0 no Euge. Então, assim, em utilidade, o Santos é muito melhor, por mais que o Euge tenha um dano legal e também faz guardação de cidade, eu acho muito melhor o Santos. E a pesquisa, ela começa a ficar pesada, né? Começa a ter uma dificuldade pra você fazer bem mais pra frente no jogo. Então, quando você for começar a utilizar esses 3% de velocidade de pesquisa, já tá na hora da guerra, já tá na hora de trocar de civilização, e ninguém vai pra batalha com a Coreia como civilização. Então, acaba que você não usa tão bem os buffs dessa civilização. Então, eu não recomendo ninguém de começar com a Coreia. Em rankings, assim, de melhores civilizações pra iniciar o jogo, eu poderia colocar China em primeiro lugar, Espanha em segundo lugar, França em terceiro lugar, aí em quarto lugar, né, pra quem quer começar com arquearia, o Egito, aí em quinto, a Arábia, pra quem quer uma cavalaria de ataque em área, mas você logo vai ter que trocar de civilização. E, em último lugar, a Coreia. Falando em civilizações de desenvolvimento, tá bom? Em civilizações que tem algum buff de desenvolvimento. Algumas pessoas vão acabar até recomendando o Japão, mas também é uma civilização que eu não gosto, por conta de que esses 30% de velocidade de batedouro, você não usa, tá bom? Ah, mas eu quero explorar toda a névoa aí, pi, 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 pi. Desperdício, tá bom? Desperdício de buff em 30%. O máximo, no máximo, que você vai aproveitar é essa velocidade coleta dos recursos. Fora isso, não é uma civilização que eu recomendo, e daí você vai começar com o Comandante de Arquearia, que tem todos os defeitos que eu falei lá na civilização do Egito. Então, não recomendo essa civilização pro início do jogo. Mas, seja como for, o jogo é seu, isso aqui são apenas recomendações de alguém que tá jogando aí há 4 anos o jogo, jogo e cada um faz o seu jogo também não é porque aí eu comecei com o Japão drama e agora relaxa tem troca de civilização você pode trocar civilização a qualquer momento no jogo e isso é apenas um buff de início você pode começar com o Japão e ser o cara mais forte do seu reino se você jogar certinho e fazer as coisas bonitinhas então assim numa coisa não impede a outra tá bom aqui é só dica para você desenvolver muito melhor se a dica foi útil para você deixa o joinha aqui no vídeo verifica aquela inscrição que às vezes você esqueceu de dar lá no início e se as notificações estão ativas para nunca perder nenhum vídeo do canal vejo vocês na próxima um beijo e até mais